Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Neném Nossas Coisas Estamos aqui no sítio Olho d'água pessoal, estamos, olha quantos buracos, nossa senhora pessoal, estamos indo aqui pessoal, lá em Tonheiro, em seu Tonheiro, como está seu Tonheiro? Pessoal, olha o que fez aqui essa pontinha, essa passagem molhada pessoal, foi muita chuva viu? Está vendo? Quase leva a passagem molhada, mas está tudo, está tudo ok viu? Está tudo ok, então vem com nós, não sai do vídeo, deixa o like e compartilhe pessoal Porque hoje pessoal, eu mandei um pedreiro e um ajudante, lá para a casa de Tonheiro Para terminar ali né, fazer o fogão, fazer o restante da varandazinha ali, para terminar ali né Então vamos ver se eles foram né pessoal, com essa chuva né, vamos ver se eles foram lá né Bora lá, bora lá, bora para Tonheiro Olha os buracos que a chuva fez pessoal, nas estradas, aqui na estrada aqui Meu amigo, está difícil de andar de carro por aqui, vamos lá É o seguinte pessoal, olha os buracos aqui ó, olha o tamanho desses buracos aqui ó Olha o tamanho desses buracos pessoal Que a chuva fez aqui na estrada que vai para Tonheiro aqui Aí fui avisado ali que não passa não aqui na frente viu? Aí deixei o carro ali atrás e vou dar uma olhada aqui para ver o tamanho do buraco Eu fui avisado que aqui na frente não passa carro viu? Então vou dar uma olhada aqui para nós Dar uma Dar uma rodeia lá por cima pessoal, lá por cima viu? Vamos dar uma olhada aqui como é que está, vixe olha aqui ó Olha só Agora milho tem viu pessoal, vai dar muito milho viu? Olha isso pessoal, o carro ali da prefeitura caiu no buraco Realmente não passa não pessoal, olha lá Caiu no buraco hein? Eita nós ó Olha Olha O riacho como que está Está bufando pessoal, olha É água viu? E é direto assim hein pessoal, já tem uma Uns cinco dias que está assim hein? É lama pessoal, o carro não sai não viu? Já era Deixa eu ir cá ainda hein? Olha só O caminho para todo ele está assim Está correndo livre aqui ó Olha só É o seguinte pessoal O carro da prefeitura ali da secretaria Ficou atolado ali O meu carro não é 4x4 não Mas eu vou tentar puxar ele ali viu? Para ajudar o pessoal ali Então acompanha o vídeo aí para vocês verem Para vocês poderem Ficar sabendo se realmente eu consegui puxar Ou eu fiquei atolado também Qual que é A opinião de vocês? Será que eu vou ficar atolado também? Ou vou Conseguir puxar O carro ali? Vamos lá dar uma forcinha para eles lá né? Olha a luta pessoal E estamos indo lá pessoal Será que vamos conseguir puxar lá o carro? Vamos lá né pessoal Estamos aqui para ajudar Ajudar o próximo mesmo né? Se ficar ficou Se ficar também Aí é dois Esse atolado viu? Aí tem que chamar o trator Mas vamos lá Tentar rebocar lá Para ajudar o pessoal ali da secretaria Que com certeza vai com gente para De saúde esse negócio Então vamos lá É como foi o serviço aqui Dá o joinha aí Mas se abaixasse o seu saímer de cara Ele estava botabando Sim Vai lá que vai arrastar Então se vai torar Se vai torar Olha a porta Corinha da cabagana Vai rapaz Vai lá não pega nada não Ah eu também Vai com Deus Minha Nossa Senhora Sobe ou fala Minha Nossa Senhora Acelera aí 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 E a Acelera aí Acelera aí Acelera aí